Olá, boa tarde. Quem precisar dos serviços do PROCON pode contar com o site. A ideia é evitar que as pessoas vão até a sede do órgão. A orientação foi dada durante uma transmissão ao vivo da Prefeitura de Campinas. É a oportunidade do consumidor que está em casa, ele que tem uma demanda e precisa solucionar. Então ele vai entrar no site do PROCON de Campinas e vai formalizar a sua reclamação. É uma ferramenta muito importante, prefeito. A gente tem observado um aumento na procura do PROCON digital, principalmente nesse período da pandemia. Quais são os casos mais procurados, o Eder? Até modificou a procura. O principal segmento reclamado do PROCON era a telefonia móvel. Nós fizemos um levantamento, a gente observou o comércio eletrônico em primeiro lugar de março para cá e também as empresas aéreas e as agências de viagens. Isso em se tratando de reclamação individual. Aquele assunto que o consumidor precisa resolver, que ele tem um problema e ele precisa se sanar. Agora, em relação à fiscalização, a gente tem aí um aumento na parte do segmento de supermercados, farmácias. O serviço pode ser acessado pela página procon.campinas.sp.gov.br. Quem também está usando as plataformas digitais é a Associação Paulista de Medicina. No site da APM, profissionais da saúde podem denunciar a falta de equipamentos de proteção individual para trabalhar. A denúncia é sigilosa e as informações são enviadas para as secretarias de saúde de cada município. É só entrar no nosso site, entra exatamente no ícone que fala do coronavírus. Ali vai ter como você se inscrever e como você colocar a sua reclamação. Isso é muito importante porque nós colheremos esses dados e enviaremos diretamente ao secretário de saúde do estado e secretário de saúde do município para que eles possam corrigir as eventuais falhas que possam estar acontecendo nesse momento no atendimento da população dentro dessa pandemia que é terrível. Muito obrigado a todos. O site é associação paulista medicina.org.br barra covid-19 Bom, eu vou ficando por aqui. Andréia Marques de casa para a TV Câmara.